Hoje é ovos cozidos, salada de almeirão, peixe frito e arroz e feijão. Comeu a clara de ovo hoje, pessoal. Cozei ela e fiz salada. E almeirão, ó. Tchau, tchau. 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 Tá boa demais, pessoal, esse almoço. Nossa, simplesinho, mas gostoso. Tchau. 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 O que vocês fizeram de almoço aí, pessoal? Tchau. 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 Obrigado.